A arte urbana, assim, já se falou bastante em pichação, em grafite. Pra mim, começou um pouco, eu tenho meio essa ligação com os lugares que eu passo. Tu olha ali, tá um lugar abandonado, tu passa de novo, olha aí, tu tem uma ideia. Pra mim, é mais esse lado, meio os caminhos que tu anda, o olhar que tu tem pela cidade. Foi a forma de fazer todo tipo de arte e poder fazer os projetos que a gente sempre desejou. Muitas coisas não são grafites quando saem da rua. Então, acaba sendo uma decoração feita com uma técnica que a gente aprendeu na rua. O grafite, eu acho que ele foi o início de tudo, assim, né? Da arte urbana, de interagir na cidade. Tem muita gente que associa o grafite com o spray, né? O spray, na verdade, é uma coisa dependente. Antes era mais difícil ainda o acesso ao spray e ainda é caro. Se usa bastante tinta de parede, tinta látex com rolinho. Então, também é legal separar o grafite do spray, né? O grafite é a intervenção na rua. Se tu tiver pintando uma tela dentro de casa de spray, às vezes não é grafite, na verdade. O grafite tem essa ligação com a rua, assim. O spray, assim, a lata mesmo, ela é uma ferramenta que te proporciona várias maneiras diferentes, assim. Então, acaba que cada artista, cada pessoa que usa o spray vai meio que descobrindo o seu jeito de fazer. Realização. TV Unisinos. Conectando ideias.